O publicitário araraquarense Bruno Nunes surpreendeu a todos ao vencer o concurso nacional de músicas para comerciais de uma das maiores fabricantes de chocolate do Brasil. Agora a música que ele fez irá fazer parte do principal comercial de chocolates da empresa durante a Copa do Mundo. Bastante feliz com a conquista, Bruno conta como tudo começou. A gente viu a campanha através das redes sociais, a gente encontrou o link que era para fazer a música da torcida garota. Então a gente já logo peguei o violão, fui e falei, pô, legal a proposta da promoção, nunca tinha participado de nada parecido. E peguei o violão e tinha uma lista de palavras. Tinha uma lista de 30 palavras que ele disponibilizava segundo o regulamento, que a gente tinha que usar 11 palavras. A gente usou 19, 20 palavras aí. Mandei sem esperança, porque a gente nunca sabe esse negócio de concurso, a gente fica, não, vamos mandar e vamos ver o que acontece. E para surpresa, a música foi selecionada, o Michel Teló gravou a primeira versão dela e foi colocado em uma votação aberta com mais duas concorrentes. Bruno não esperava ir para a fase final do concurso, muito menos vencer, pois havia profissionais especializados em criar músicas para comerciais participando. Mas os vídeos com as músicas foram para a votação popular e Bruno conquistou o gosto da maioria das pessoas. O pessoal podia fazer o upload do vídeo e foram 700 vídeos inscritos. Teve mais inscrições, mas que conseguiram ser upados até o dia da promoção final, que encerrou o upload dos vídeos. Tinha 700 vídeos ativos. A gente foi selecionado entre três vídeos. E aí esses três vencedores dessa primeira etapa ganhavam kits garoto, ganhavam ingresso para ver o jogo das confederações. E o Michel Teló iria gravar uma versão em estúdio e colocar essa música para a votação no site torcidagaroto.com.br, onde ficou um mês para a votação aberta. Mais ou menos isso daí. Aí a gente entrou para essa etapa um pouco desacreditado por ser do interior, por ter uma fatia menor de pessoas aqui, por estar escondido e disputando com dois ícones de peso. Um, inclusive, era profissional da música e já tinha algumas composições gravadas, que era de Minas Gerais, Uberaba, se não me engano, Minas. O outro era de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não sei. E ficou em exposição para a votação pública. E o público podia votar quantas vezes quisesse. E ao votar, o público também concorria a prêmios, né? E ficou durante um mês para a votação. E para nossa surpresa, a gente ganhou com quase 13 mil votos em relação ao segundo colocado. Após receber a notícia de que a música dele havia vencido o concurso, Bruno foi convidado para ir para São Paulo, onde aconteceu uma grande surpresa. Ele descobriu que a música seria gravada por Michel Teló e Cláudia Leite. No dia 3, às 8 horas da manhã, tinha um táxi na porta da minha casa. Levou a gente até Ribeirão, eu e minha esposa. E a gente estava em São Paulo. Fomos recebidos no aeroporto com a maior festa. Câmera para tudo quanto é lado, entrevista, cara. Uma baita de uma estrutura, uma baita de uma campanha, uma preocupação. A garota é uma empresa muito séria, se preocupa com detalhes, cara. A gente ficou hospedado num baita hotel. E num evento à noite, que foi uma surpresa, a gente teve a oportunidade de conhecer a Cláudia Leite e o Michel Teló. Cantar com eles, eu cantei com eles, como tem uns vídeos, umas fotos que o pessoal vai estar vendo aí, cantei com eles. E lá eu fiquei sabendo um monte de surpresa. Vai ter um coral que vai ser agregado ao jingle, até a Copa do Mundo. Vai ter uma versão em estúdio, uma baita, uma mega produção. E a gente pode falar que esse prêmio é da cidade. Que esse prêmio veio daqui. Que a gente tem potencial no interior. Que a gente tem que acreditar e valorizar cada vez mais a galera daqui. E acreditar. Porque a gente não acredita a primeiro momento. Mas foi muito legal. Foi uma resposta muito legal. Um reconhecimento bacana. O publicitário araraquarense também teve a oportunidade de conhecê-los, conversar com eles e até cantar a música junto com Cláudia e Teló. O publicitário ainda conta que parecia que estava vivendo um sonho. Emocionado, o Bruno não esqueceu sua origem. E disse que ressaltou a cidade de Araraquara para todos. Até eu brinco. Eu brincava com o pessoal. Pô, lá no interior, a gente está escondidinho. A gente está... Não, mas a gente tem potencial, sim. A gente tem potencial. A gente tem grandeza. A gente tem referência. A gente vem de um berço muito legal. Araraquara é uma cidade ótima para se morar, se viver. Eu tive a oportunidade de me formar aqui. De fazer as faculdades aqui. E, cara, a gente não perde nada. A gente só tem que acreditar. Tem que, em busca dos objetivos, sonhar, cara. Porque o resto é consequência, com certeza. E agora vocês conferem a música vencedora do concurso Torcida Garoto, feita pelo Araraquarense Bruno Nunes e gravada por Michel Teló. Paixão pela bola, alegria no coração. Vontade na vida é vencer e ser campeão. Garoto, venha correr, se divertir. Cantar serenata o dia inteiro. Faz um gol com raça, moleque ligeiro. Torcida unida, somos brasileiros. Mais um chocolate pra comemorar. Garoto, joga com raça. Sorriso do rosto, empurra essa massa. Amor a...